Antes de tudo pessoal, eu quero falar que esse aqui não é um vídeo patrocinado, mas sim, novamente vamos falar aqui do Prime Video da Amazon. E cara, é um serviço que tá em alta, será que vale a pena você cancelar o seu Netflix ou ficar só com o serviço da Amazon? Enfim, vamos falar disso, vamos comparar esses dois, Netflix e Amazon Prime Video, a minha real experiência, logo após a vinheta. Bom, esse vídeo vai ser um pouquinho chato de fazer, porque a gente vai comparar dois serviços de streaming por assinatura e de cara a gente já vai começar pelo catálogo. E calma, vou falar um pouco mais lento assim, porque eu sei que eu falo... Então vamos lá, existe uma opção gratuita aí na internet, tanto em aplicativo como em site, chamado Just Watch, que funciona também em português e em inglês, tá? E permite você comparar o catálogo dos dois serviços e outros também, tem Crackle, tem do HBO. Recomendo fortemente vocês acessarem, darem uma olhada tanto no aplicativo ou no site, se você tiver no computador. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo e lá você pode comparar certinho o catálogo dos dois. Mas eu já vou facilitar pra vocês colocando números de hoje, setembro de 2019. Setembro não, outubro, né? Mas o vídeo autorizado em setembro. São 1.200 séries na Netflix contra 320 na Amazon Prime. Realmente uma diferença gritante, quase quatro vezes mais, né? Então em números de séries não fica muito legal pro Amazon Prime não, cara. A Netflix destrói, cara. É muita série mesmo. Nem sabia que tinha tantas séries. 1.200 versus 300, basicamente. Pois é, se você curte séries, cara, Netflix. Sem dúvida alguma. Fora que as séries mais ali, Badaladas, La Casa de Papel, Orange is the New Black, estão tudo no Netflix, né? São séries originais Netflix, né? E Amazon Prime tem algumas séries originais, mas ainda tá caminhando pra crescer, beleza? Já em números de filmes, são 2.800 títulos na Netflix contra 2.200 do Amazon Prime Video. Bem mais disputado, realmente tem títulos interessantes. Por isso que eu assino os dois e fico com os dois e vou comentar sobre isso mais no vídeo. Outro ponto de destaque aqui é o preço e os planos. A Netflix oferece 3 planos, que é 1 tela e 1 conteúdo HD por R$21,90 por mês. Lembrando que são valores de agora, podem ser alterados no futuro pra mais ou pra menos. Também tem o plano 2 telas e conteúdo Full HD por R$32,90 por mês. Aí você já pode compartilhar com mais de uma pessoa. E 4 telas e conteúdo 4K por R$45,90 por mês. Realmente é um pouquinho caro, quase R$50 por mês aí. Enfim, já a Amazon Prime custa R$9,90 por mês. E é só um plano, de 3 telas e conteúdo 4K. Ou seja, com um peixe direto com o de R$45,90 da Netflix, cara. Fora que você assinando o Amazon Prime, você ganha outras regalias. Como frete grátis, ilimitado ali no produto Prime da Amazon.com.br. E outros benefícios, como Amazon Music, até 2 milhões de músicas, entre outros serviços. Mas vamos focar aqui no Prime Video e Netflix. Então, voltando aqui, a gente tem uma balança de preço e também de quantidade de filmes e séries. E quantas pessoas podem assistir ao mesmo tempo. Eu já fui assistir Netflix, a gente tem o plano família lá em casa. Eu fui assistir, cara, tava assistindo a minha irmã, meu pai e minha mãe. Então, cada um em um dispositivo. E eu não consegui acessar, porque tinha, acho que, logado em outra conta também. Então, tava 4 telas simultâneas e eu não consegui mais acessar. Então, foi um problema. E, cara, R$50,00 pra isso. É um pouco complicado, né? O R$9,90, 3 telas. Então, a gente sabe como é que é, né? Ficou bem assistindo o Amazon Prime mesmo. Ver como é que é o nome daquele filme que eu gosto mesmo. Forrest Gump, cara. O filme favorito. Não tem mais no Netflix. Tem só no Prime Video. Olha que interessante. Acesse o Just Watch pra ver o catálogo novamente de quais filmes tem no Netflix, quais tem no Prime Video. Pra ver se compensa pra você assistir a assinar qualquer um dos dois, beleza? Então, beleza. A gente já passou aqui pelo catálogo e pelo preço. Vamos agora falar dos aplicativos. Tanto pra celulares, né? Smartphones e tablets. Quanto pra Smart TV e também TV Box, cara. E é muito importante pra muita gente aí. Tanto o Netflix quanto o Prime Video oferecem aplicativos pra iOS e também pra Android. Uma boa. Funcionam assim super bem. E ambos têm opções aí pra você baixar os filmes e assistir offline. Caso esses títulos estejam disponíveis para tais funções. Mas o X da questão fica para as televisões, onde o Netflix, cara, ganha com uma bela vantagem. É bem mais comum você achar Netflix na sua Smart TV do que o Prime Video, cara. Mas isso já está se resolvendo aos poucos. Pela pesquisa que eu fiz aqui, as TVs da LG e da Samsung já suportam o Prime Video. E sim, tanto o Netflix quanto os serviços da Amazon estão disponíveis no Chromecast e também na Apple TV pra você espelhar lá. Então é bacana. Mas saiba que a sua TV, você pode pegar a sua TV e ver se tem Prime Video. Se não tiver, você nem assina, né, cara? É basicamente isso. Mas você pode também pesquisar se a TV acessa o Prime Video ou não. Aí depende de você atualizar o software da TV, se vai ter o Prime Video no futuro ou não. Sei que o Netflix é muito mais comum de ter, né? Principalmente no controle já. As televisões mais antigas já tem ali, ó, o Netflix no controle. Eu ganhei uma TV da LG esses tempos atrás e já tinha o Prime Video, né? Eu até falei que era para o público americano, mas já tem o Prime Video aqui no Brasil, né? Outro destaque super interessante do Prime Video da Amazon, que vai animar muita gente, é a parceria da Amazon com a Disney. Eu acho que você nem estava sabendo disso. Mas esse catálogo menor da Amazon vai aumentar com os sucessos que todo mundo gosta, né? Pelo menos eu gosto bastante, né? E a Amazon promete filmes como Os Vingadores da Marvel, Capitão Marvel, Aladdin, Toy Story 4 e até uma das séries mais famosas de drama, a Grey's Anatomy. Então, assim, tá bacana. Aos poucos a Amazon Prime vai chegando perto de catálogo aí do Netflix. Como Capitão Marvel. Capitão Marvel. Capitão. Eu falei Capitão Marvel, mas é Capitão Marvel, tá, pessoal? É isso aí. Para concluir, o Netflix cobra muito mais caro, mas ele tem uma serva maior no catálogo e também está mais presente nas plataformas como TV, TV Box, tá? Claro, nos celulares e tablets é a mesma coisa. Em contrapartida, o Prime Video da Amazon custa somente R$9,90 por mês e você pode experimentar tanto o Netflix quanto o da Amazon por 30 dias grátis sem nenhum problema. O link, caso você tenha interesse, está aqui na descrição do vídeo. Então, a melhor forma de você comparar os dois é testando os dois. Se você já assina o Netflix, cara, não custa nada você testar o Amazon Prime Video, cara. Você configura lá. Inclusive, tem uma opção no site da Amazon para ele te avisar quando a assinatura estiver perto do fim, para você não pagar, né, os R$9,90. Então, fique sabendo disso, fique ciente, o link para o Prime Video está aqui embaixo. Nada melhor que você testar no final de semana, tipo, ah, vou lá ver o catálogo, não gostei, gostei, vou continuar assistindo. Eu assino os dois, é melhor ter opção, só R$10 por mês e também tenho frete grátis na Amazon, tenho várias outras funções. E basicamente isso, esse é um vídeo que claramente o Netflix ganha, né, é um pouco mais caro. É, mas tem catálogos para séries maiores, tem mais filmes também, tem filmes melhores também, vamos dizer assim. E tem mais vantagens, mas assim, é mais caro. E o Prime Video está caminhando, está chegando, aos poucos eles vão ficar bem pare a pare. Mas hoje eu assino os dois sem nenhum problema, é melhor a gente ter mais opções do que ficar preso em um serviço só, porque a gente fica assim no final de semana, né. Putz, Netflix já estou cheio, já assisti tudo, né. Então tem o Prime Video aí de opção para você e 30 dias verdes, senão você tem quatro finais de semana para testar e ver se você quer assinar ou não. Beleza? O link está aqui na descrição do vídeo e eu espero que você tenha curtido esse vídeo aqui. Até mais!